Meu coração, não sei porquê Bate feliz quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foge de mim Meu coração, não sei porquê Bate feliz quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foge de mim Ah, se tu soubesse como sou Tão carizoso, muito, muito, muito E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem sentir o calor Vem sentir o calor Dos lábios meus Dos lábios meus A procura dos teus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração Que me devora o coração E só assim Então Vem ser infeliz Bem feliz Bem feliz Meu coração Não sei porquê Que te enviar E aí Onde E aí E aí E aí E aí E aí